A Toyota inaugura uma nova etapa em sua trajetória de sucesso no país, e o grande protagonista dessa história carrega não apenas o nome, mas toda a essência de qualidade e confiabilidade da linha Corolla reconhecidas no mundo todo. O novo Corolla Cross é o SUV que todos esperavam, um autêntico SUV urbano que equilibra perfeitamente força e elegância, e entrega modernidade e conforto num amplo espaço interno, além de muitos itens de segurança, para que toda a viagem seja uma experiência única e prazerosa. O modelo nasceu para chamar a atenção por onde passa, afinal, é impossível não ser atraído por seu design robusto, com sua frente marcada por uma grade trapezoidal dupla e outra superior em formato colmeia, que acomoda a logomarca Toyota. O toque off-road é garantido pela grade inferior em plástico preto, e nela ficam os faróis de neblina, que são em LED em todas as versões. Os faróis também de LED em quase todas as configurações partem das laterais e encontram a ampla grade frontal. Luzes diurnas estão presentes em toda a linha, enquanto um para-choque com grandes vincos reforça a robustez nata e arremata o visual dianteiro do novo Corolla Cross. Na lateral, está um dos pontos fortes de seu estilo, a linha de cintura saliente, que desliza da frente até a traseira de maneira harmoniosa, conferindo ao modelo um perfil elegante, moderno e eficiente. O acabamento em preto acompanha essa dinâmica, seguindo até a traseira e envolvendo as rodas de liga leve, que podem ser de 17 ou 18 polegadas, dependendo da versão. O rack de teto longitudinal entrega a utilidade de um SUV legítimo. Alinhado ao estilo forte e preciso, projetado especialmente para o SUV, a traseira traz para lamas robusto, lanternas horizontais que abraçam o veículo desde a lateral e um spoiler traseiro que amplia o dinamismo do conjunto. Ao centro, a inscrição Corolla Cross não deixa dúvidas de que este é o SUV da Toyota. O novo Corolla Cross insere a Toyota num segmento extremamente importante, com muita personalidade e exclusividade. Um bom exemplo disso é sua variante híbrida, que chega para marcar presença como o segundo veículo híbrido do mundo, capaz de rodar com etanol. Esse sistema combina três propulsores, um motor 1.8 flex com 101 cavalos e outros dois elétricos, capazes de gerar 72 cavalos de potência. A bateria de níquel hidreto metálico, que dá vida aos motores elétricos deste SUV, fica posicionada embaixo do banco traseiro, sem comprometer o espaço. Ela é alimentada pelo sistema de freios regenerativos, que acumula a energia cinética gerada pelas frenagens e a transforma em energia elétrica. O conjunto trabalha com a transmissão Hybrid Transaxle, que reduz ou aumenta continuamente as marchas de acordo com a demanda do motor, sem desperdiçar energia. Para quem prefere motorização 100% a combustão, o Corolla Cross também está disponível em versões equipadas com o motor 2.0 Dynamic Force Flex de injeção direta, que gera até 177 cavalos de potência e está associado à transmissão Direct Shift de 10 velocidades. Este é o motor mais potente que já equipou um Corolla. O interior do novo Corolla Cross expressa o mesmo cuidado em cada detalhe visto do lado de fora e se destaca pelo espaço amplo, pela praticidade e pela aplicação de um acabamento primoroso, características muito valorizadas neste segmento. Quem viaja no banco traseiro encontra conforto de sobra e facilidade para entrar e sair do veículo, graças ao grande ângulo de abertura das portas. E essa preocupação com o espaço se estende ao porta-malas, que com 440 litros de capacidade, permite excelente acomodação de um grande volume de bagagens. Nas ofertas superiores, o acabamento inclui banco com revestimento de couro e material sintético em preto ou bege, de acordo com a versão. O couro também está presente no volante de três raios, que aliás, traz aletas para trocas de marchas como exclusividade da versão XRE. A comodidade na vida a bordo é facilmente percebida pela ampla lista de equipamentos do Corolla Cross, tanto para o motorista quanto para os demais ocupantes, que podem desfrutar de diversos porta-objetos presentes em diferentes pontos do veículo, além de um entretenimento completo entregue pela central multimídia Toyota Play, com tela de 8 polegadas, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. O painel de instrumentos dispõe de três mostradores nas versões XR, XRE e XRV Hybrid e uma tela de TFT de 4,2 polegadas colorida do lado direito. Na XRX Hybrid, as informações são apresentadas em tela de TFT digital colorida de 7 polegadas. Essa versão traz ainda outras exclusividades, como o ar-condicionado Dual Zone, iluminação ambiente e teto solar elétrico, que amplia a sensação de liberdade. Segurança é uma questão chave para a Toyota, e isso fica muito nítido no Corolla Cross, que chega para ser um dos modelos com mais itens de segurança do país. Para se ter uma ideia, todas as versões trazem de série 7 airbags e câmera de ré, além de controles de estabilidade e de tração, sistema de assistência em subida, sensor de estacionamento traseiro, faróis com acendimento automático e sistema Isofix para cadeirinhas infantis. Para as versões híbridas, ainda sensor de estacionamento dianteiro, alerta de ponto cego e alerta de tráfego traseiro. Mas não para por aí. Na verdade, um dos trunfos no quesito segurança é o TSS, Toyota Safety Sense. O pacote de segurança ativa da marca, que ficou ainda melhor no Corolla Cross, ao aprimorar duas tecnologias já existentes. O assistente de permanência de faixa, com alerta de mudança de faixa, que além de alertar o motorista sobre a troca de faixa involuntária, agora também ajusta o volante para manter o veículo na posição. E a inclusão da função de reconhecimento de pedestres e ciclistas no sistema de pré-colisão frontal. O TSS ainda inclui o controle de cruzeiro adaptativo e faróis autos automáticos. A grande novidade da Toyota é produzida na planta de Sorocaba, em São Paulo, sobre a plataforma TNGA, Toyota New Global Architecture, a mesma do Corolla Sedan, que recebeu um bilhão de reais em investimentos para a modernização e chegada do SUV. Não por acaso, o modelo faz com que todos os ocupantes se sintam a bordo de um veículo de categoria superior. Afinal, o novo Corolla Cross é mais do que um SUV. É o SUV da Toyota.